E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como se parou, é assim, vou mostrar métodos de você conseguir a Triple Yoro Sim, a versão 3 espadas aqui dessa espada maravilhosa que a gente chama de Triple Yoro Ou também pode ser chamado de Triple Dark Blade A questão é galera, que não é tão fácil não, beleza? Mas eu vou estar explicando todos os métodos aqui pra vocês Então vamos embora, já se inscreve, deixa o like, que é realmente muito importante Se você fizer isso, vai aumentar as suas chances de conseguir uma Dark Blade Então beleza galera, vamos explicar primeiro aqui pra vocês o que é uma Dark Blade Dark Blade galera, é basicamente uma espada, tá? De Game Pass que a gente tem aqui no Block Street, que é a lâmina negra, beleza? Essa daqui, essa Game Pass aqui, é 1200 Robux E como você pode ver, eu tenho ela Só que existe uma versão, versão exclusiva dela Que é basicamente uma CDK, não, uma Triple, né? Uma, uma dessa daqui, ó Só que versão Dark Blade, tá? Então fica literalmente uma na boca, a outra na outra mão, beleza? Realmente fica muito, muito doido, beleza? Tá passando imagens aí pra vocês agora, tá mano? De pessoas usando essa Dark Blade Se a gente vem até aqui na wiki do Block Street e pesquisar sobre lâmina negra tripla, beleza? Que é basicamente Triple Dark Blade É uma espada mítica semi-inalcançável, beleza? É como você pode ver, semi-inalcançável Esta espada se assemelha com a Triple Katana Exceto em vez de 3 Katanas, é 3 Dark Blades São empunhadas Possui as mesmas habilidades do que a Dark Blade original Embora com pequenas modificações E como vocês podem ver assim, ó, ó, ó Aqui, ó, obtenção, beleza? Não implore aos administradores por essa espada Eles não vão te dar ela E eu, em particular, vou destruir você com dois golpes Feito por delito A Triple Dark Blade não pode ser obtida por jogadores normais Pois é um item exclusivo do administrador barra equipe Que só pode ser distribuído pelos desenvolvedores do jogo O que definitivamente não dará a você Eu já tive a chance ou não de conseguir essa Dark Blade aqui, beleza? Mas vamos lá, velho Primeiro método Primeiro método, galera, de você conseguir uma Triple Dark Blade, tá? É basicamente você sendo da staff do Blockstreet Sim, os donos, eles podem estar dando como recompensa Por ajudar lá no servidor do Discord Uma Triple Dark Blade Sim, velho Se você for o moderador lá do servidor do Discord Ou a DM Você pode sim estar ganhando uma Triple Dark Blade Dessa daqui Só que, obviamente, isso daí não é nem um pouco fácil, tá? E se eu te falar o jeito mais fácil de conseguir a Triple Dark Blade Você vai ficar louco Mas vamos continuar que eu vou mostrar todos os métodos aqui, beleza? Então o primeiro método é você Tendo o moderador do servidor do Discord deles Segundo método, né? É ser amigo, gente Ser amigo é uma parada assim, mano, que... Ah, velho Se você é amigo do Hip Indra ou do My Game, beleza? Até vai, tá? Eu acho que sim você tem uma grande chance Se você conseguir a Triple Dark Blade Só que o problema É você ser amigo do Hip Indra e do My Game, né, velho? Na própria wiki tá falando pra não ficar pedindo Essa espada pra usar DMs Que eles não vão te dar Não adianta também oferecer Robux aí pro Hip Indra O BrennerJ já tentou oferecer um milhão de Robux E o Hip Indra não aceitou Então não Você não vai tá comprando a Triple Dark Blade pro Robux Terceiro método, galera Terceiro método é sendo um youtuber Sim, um youtuber Aí vocês vão se perguntar Toaqui, por que você não tem a Triple Dark Blade? É porque a gente é brasileiro Brincadeira, mano Não é só por isso também, tá ligado? Mas tem um grande motivo, né, gente? O Hip Indra, o My Game É, a staff inteira do Block Street Dá mais ligança, né? Dá mais atenção pros gringos, tá? As pessoas, né, mano Que moram lá nos Estados Unidos A gente aqui do Brasil Raramente, né? Raramente não, mano É quase impossível conseguir uma Triple Dark Blade Por enquanto, né, velho? Por enquanto, talvez aí esse ano mude E talvez alguns youtubers brasileiros Vai ter essa Triple Dark Blade Eu espero que eu esteja neles Então, mesmo você sendo youtuber Tem chance de você não conseguir Assim como eu e muitos outros brasileiros daqui E já puxando, galera Do, sei lá, da quinta forma Eu nem sei qual é o método que a gente tá agora, beleza? Mas o próximo método é muito parecido com esse método que eu acabei de falar Sendo youtuber, beleza? Então, a seguinte, galera O Kit Gamer, beleza? Ele fez um vídeo recebendo a Triple Dark Blade O My Game e o Hippie Indra juntaram, né, os dois Pra levar ele pro Kamui, beleza? O Kamui é um local que sim, tem a Triple Dark Blade E foi aonde o Kit Game pegou Eu realmente não sei se o Kamui Ele já tem a Triple Dark Blade spawnada por si só Ou o Hippie Indra e o My Game tem que ativar Eu realmente não sei sobre isso direito, beleza, galera? Então, beleza, galera Estamos aqui no vídeo do Kit Game, beleza? E vamos analisar aqui como que ele pegou essa parada, beleza? Ó, vamos lá então, tá? Olha isso O Kit Game, ele foi pro Kamui, beleza? Olha só Aí ele falou aqui, mano Que tem um tesouro, beleza? Um Hippie tesouro escondido, tá? Ó Olha isso, ó Procure pela área, beleza? Ok, beleza Go Ó, o Hippie Indra Esse aqui, esse cara branco ali É o Hippie Indra, beleza? Então O Kit Saiu procurando O Kit saiu procurando, beleza, galera? Ó Olha isso aí, mano Que loucura Olha isso daqui, galera Na moralzinha mesmo, velho Na moral, velho Olha a Dark Blade Tipo, basicamente aqui no Kamui, beleza? Nossa, velho Cê é louco Olha lá, mano Ó, o irmão dele pegou, beleza? Olha que da hora, galera Mano, que da hora Tem ele O Hippie Indra, ele falou que tem duas no labirinto, beleza? Caraca, mano Que da hora isso daí, tá, gente? Que da hora Beleza Aí foi essa hora, mano Que o Kit, ele pegou, beleza? Muito, muito legal, velho Muito, muito legal mesmo Sim Essa é uma das formas aí De conseguir a Triple Dark Blade É basicamente os ADM te levando pro Kamui E no Kamui tem a Triple Dark Blade É, basicamente espalhada, né? É, tem que procurar uma Dark Blade Beleza? E outra coisa realmente muito importante, galera Eu tive essa chance E eu vou mostrar pra vocês agora Então, beleza, galera Ó, tamo aqui, mano No meu Na minha live, tá Muito, muito legal mesmo Beleza? Como você pode ver O Ziolis, mano Tem todo o contexto, mano Desse vídeo aqui, beleza? Mas é só Ver um dos vídeos mais vistos do meu canal Tá? Que você vai cair nesse vídeo aqui, ó De mim me levou no local da Triple Yoro E isso aconteceu no Block Street, beleza? E aí, galera Eu entrei aqui, mano Eu entrei no Servidor VIP E o Ziolis também entrou, tá? E aí, o que aconteceu? Ele me deu um monte de frutas E olha pra quem não sabe Basicamente o terceiro dono, né? Não é o terceiro dono exatamente Mas eu acho que é a terceira pessoa Mais importante do Block Street Porque é ele que faz o trailers e etc, tá? Então, ele saiu me doando um monte de leopart Eu realmente não entendi Foi nada, tá? Depois ele me doou um monte de Doug Tá, gente? Olha isso aqui, ó Olha isso, ó Olha isso Olha isso, né? Ele saiu doando um monte de Doug também Tá, galera? E aí, o que acontece? Vejam o que acontece agora, galera Olha ele me levando pro Kamui, tá? Olha isso daqui, velho Olha isso daqui Olha minha cara também ali, né, mano? Beleza? Beleza? Ó Aí, olha o que ele fala aqui, mano Pode procurar a Triple Dark Blade aqui Good luck, beleza? Aí, galera Eu saí correndo, cara Eu saí correndo, tá? Eu saí correndo Só que Olha o que acontece, mano Olha o que acontece Sim, tem pessoas aí, mano Que falaram Que viram, ó, né A Dark Blade Né? E eu não olhei, beleza? Vamos analisar um pouco agora Se realmente Eu passei o olho da Dark Blade Beleza, galera Ó, vamos lá então Analisar agora Bonitinho aqui Beleza? Ó, vamos dar uma olhada aqui, tá? Pra ver se... Ó, vamos ver, ó Vamos ver se... Realmente passou aqui, cara Eu pelo menos não vi E olha que eu vi esse vídeo Várias e várias vezes, tá, galera? E eu não vi esse negócio, cara Eu não vi a Dark Blade, tá? Eu não vi a Dark Blade aqui não, velho Olha isso, ó Ó lá, tá vendo? Então essa daí, mano Foi a minha chance De conseguir a Triple Dark Blade E eu realmente não consegui Infelizmente, beleza? Isso ficou marcado no meu coração E, tipo, na live, né, cara? Uma das lives mais, tipo, top da minha vida Foi essa Que o Ziolis entrou no meu mundo E aí, nossa Ele me levou pro Camus E isso aí realmente ficou muito, muito da hora Isso realmente é extremamente difícil de acontecer, tá, galera? Ele só entrou no meu mundo Porque eu tava em live, cara Quem quiser saber todo o contexto Vai lá assistir o vídeo aí, mano Da Jimin me levou no local da Triple Yoro Mas agora eu vou mostrar pra vocês O último método Sim, galera O último método é o seguinte Você basicamente precisa participar de um torneio Feito por ADM Além do a Triple Yoro Sim, essa daí é uma das Não, é a forma mais fácil de conseguir a Triple Yoro, beleza? É basicamente sendo bom no PVP, né? Tendo ainda a chance de eles fazerem E você participar do torneio, beleza? Olha a dificuldade pra conseguir essa espada Galera, será que realmente vale a pena? Tá ligado? Então, galera A forma mais fácil de você conseguir aí a Triple Yoro É basicamente indo em um torneio sendo feito pelos ADM, tá? E nesse torneio você tem que ganhar, né, mano? E ainda ter chance de participar Lembrando que esses torneios são feitos aí no Discord, beleza? Deles aí, do Bloxroot oficial, tá? E os caras prometem dar Everrunning lá, tá? Então, o que acontece, tá, gente? Tem um brasileiro que ele tem a Triple Yoro Se eu não me engano tem dois brasileiros que tem Triple Yoro Só que eu só sei de um, beleza? Que é basicamente esse Leonardo Kanda aqui, tá? Ó, ele tem sim a Triple Dark Blade, galera Ele foi uma das pessoas, galera, a ganhar o torneio, beleza? E aí ele ganhou a Triple Dark Blade Como vocês podem ver aqui, ó, embaixo, beleza? Ele basicamente tem a Triple Dark Blade, mano Na moral, isso aí é extremamente difícil, tá, gente? Olha a Triple Dark Blade na mão dele, tá ligado? Tipo, nossa, cara Cê é louco, velho Olha isso daí, ó Então, ó, pelo jeito ele nem é brasileiro Ele é de Portugal, tá ligado? Olha lá, ó Sabia, mano? Ele é de Portugal, galera Depois eu queria saber aí, mano O contato dele pra eu fazer um vídeo com ele aí, mano Testando a Triple Dark Blade aqui pra vocês, beleza? Então se alguém aí tiver o contato dele, me fala aí, beleza? Cria um tiquinho no Discord, beleza? Mas, mano, essa daqui, galera Essa daí, mano, é a forma mais fácil de conseguir a Triple Dark Blade Se eu tô esquecendo de alguma forma, galera Me fala aí nos comentários Vocês aí, mano, que também querem pegar a Triple Dark Blade Comenta aí nos comentários, beleza? Mas, basicamente, mano Pegar essa Triple Dark Blade, galera É extremamente difícil, tá? Depende muito da vontade dos desenvolvedores, beleza? Do Hippie Indra, do My Game, beleza? Não é nem por vontade, tipo, das pessoas Que são ADM do Bloxroot como o Zolf ou o Ziolis, eu acho Depende muito mesmo do My Game, do Hippie Indra Distribuir essas espadas E eu espero que esse ano eles entregue, né, ó Pra alguns youtubers brasileiros Essa Triple Dark Blade, mano Sério mesmo Eu queria muito, né, velho? Mas se eu não ter também, não tem problema, tá? Mas é basicamente isso, gente O vídeo Essas foram, né, eu acho que seis formas aí De conseguir a Triple Dark Blade A Triple Ouro, beleza? Realmente, é extremamente difícil conseguir isso daí Como vocês viram, beleza? A forma mais fácil é você ganhar um torneio de PvP Sendo que nesse torneio de PvP tem outras pessoas realmente muito boas também Em PvP E aí, mano, é só problema essa espada aqui, beleza? Então, ó, é isso É... A diferença é que, tipo, dá mais dano, se eu não me engano E ao invés de só um, galera Desse daqui, ó Desse ataque Sai três, tá ligado? Então, assim Não vale a pena Pelo... Pelo item em si, né? Não, na verdade Vale a pena Porque é muito, muito raro Tá? Mas pelo dano E se é forte Não é tão forte aí, beleza? Mas eu queria muito, muito Ter mesmo Essa Triple Dark Blade, cara Muito, muito massa mesmo, né? Mas fazer o quê, né, gente? Felizmente, né, mano? É muito complicado isso daí, tá, gente? É isso, mano Até o próximo vídeo Valeu Eu sou o Luzi Fui